Bora lá pessoal, Jovely aqui e hoje nós vamos jogar Bruteito de novo, vamos iniciar aqui. Deixa eu ver, eu já consegui completar a dificuldade 1 com Fantasma. Eu vi esse personagem aqui que eu achei interessante, recuperação de PV, mais 10 de recuperação de PV. 10% de roubo de vida, 100% de chance de causar 10 de dano ao inimigo aleatório ao curar-se. Isso aqui é interessante, mas ele reduz 50% das modificações de dano. Ó, já dá pra ver que com ele a gente tem que focar vida, basicamente. Achei interessante, vai, vamos pegar. Olha, eu posso fazer com ele, com pistola medicinal, hein? Acho que vai ser uma boa. Ou estilingue, estilingue da roubo de vida também. Tá, vamos fazer ele. Roubo de vida, roubo de vida. Vamos fazer ele com besta, vai. Achei interessante, dificuldade 2. Ok. Tá, quando a gente recuperar basicamente a vida, a gente consegue causar dano ao inimigo aleatório. Pera aí. E mais pra cá. Peguei o baúzinho. Dá mais um nível! Dá mais um nível! Caramba, mais um! Ok, não foi. O nível é uma caixa, tá perfeito. 10 de sorte e 1 de dano elemental. Pode ser. Não tem por que pegar dano elemental, em termos de boas. A gente perde dano, né, cara? Secundário. Ok, a gente perde bastante dano, pelo que eu tava vendo ali. Então a gente tem que focar a vida, hein? Vou pegar a recuperação de PV, vai. Dano corpo a corpo. Chance crítica. Eu perco um de PV máximo. Não. Esquiva, coleta. Perco dano. Vamos renovar, vai. Roubo de vida. Shuriken? Pode ser, vai. Vamos pegar a Shuriken. Vamos atualizar. Pode ser isso aqui também. O que que tá me dando roubo de vida, pra falar a verdade? Ah, o meu roubo de vida tá dando roubo de vida. Meu amigo, eu sou muito buro. Agora tudo faz sentido. Isso aqui aumenta crítico. Isso aqui aumenta... Não sei, vamos descobrir. Isso aqui aumenta a recuperação de PV. Pode ser. Vamos dar mais um reholzinho. Árvores morrem com um golpe. Interessante. Vamos pegar mais uma besta. Queimadora passa por um inimigo próximo. Pode ser, vai. Simbora. Talvez seja interessante também pegar umas turrets com o vampiro, hein? Talvez seja bem interessante. Será que eu tenho que tomar dano pra ativar skill? Pera aí. Vamos ver. Tem que tomar dano pra ativar skill, hein? Ó, tomei dano. É, causou dano aleatório. Então a gente tem que focar em duas coisas. Tomar dano e... Recuperando vida e causando dano pra alguém. Mas focar em ganhar vida também. Cara, dá pra fazer com fantasma. Mas tacando vida. Interessante. Armadura a gente não quer. Eu vou pegar... Vamos renovar uma vez, vai. No início não é muito bom renovar não. Sendo bem sincero. Modificador de dano reduz. Então... 50%. Eu vou pegar velocidade. Pode ser. Vamos esparramar isso aqui. Dar o re-roll. Preço de itens pode ser. Recarga cada três esparas. Crítico. Não, simbora. Vai. Vamos simbora. Talvez... É, com... Com a besta vai aumentar a perfuração, né? A gente consegue causar dano mais inimigos. Pelo que eu tô vendo de roubo de vida, a gente tem que focar em dano massivo, basicamente. Talvez fazer uma build de crítico realmente seja interessante. Vamos tomar um daninho aqui. Ó, vou passar em cima deles. Ó lá, realmente. Ele toma dano de cá, causa dano de lá, quando recupera. Se a gente consegue recuperar mais um pouco de vida... Recuperar não. Opa, não deu. Não tem problemas. Roubo de vida. Coleta. Eu vou pegar roubo de vida, vai. O do dinheiro, obviamente. Vou pegar mais uma besta. E essa blusa aqui. É isso. Simbora. Vou juntar o dinheiro. Vamos juntar o dinheiro. Eu tô pensando aqui como que eu posso deixar ele melhor. Querendo ou não. Talvez, pra gente tomar mais dano, a gente pode pegar armas milis. Eu acho que pegar armas milis seja interessante. Olha, mudou mesmo os elite. Os monstros aqui. Acho que eu tomei muito dano agora, viu? Ok. Peraí. Porque aí a gente passa de perto, vai causando dano, recuperando vida, causando mais dano. E aí vai eliminando os inimigos do outro lado do mapa. Então quanto mais rápido a gente tropar, mais níveis dá pra pegar. Acho que dá pra fazer isso mesmo. Velocidade, dano de logo alcance, chance crítica. Vou pegar chance crítica. Esquiva corpo a corpo. Velocidade de ataque. Empurrão, talvez. Cara, empurrão aumenta a coleta. Vamos pegar isso aqui. Dano corpo a corpo. Vamos pegar a mão, vai. Vamos pegar a mão. Eu vi uns 12 bichinhos ali no canto direito e não consegui ver o que era aquilo, hein? Vamos dar um conferho na próximo turno. Na próximo turno é complicado. No próximo turno. Lembrando o que, galerinha? Deixa aqui o like maroto. Não peço nada pra vocês aqui no canal, a não ser deixa o like. Ajuda pra caramba. Eu tenho, de certa forma, um esforço pra gravar isso aqui pra vocês. Então, assim, é uma forma que vocês conseguem. Me ajudar é deixando o like. Se inscreve aí no canal. Inscrever em si, vocês nem precisam. Ah, você curte vir aqui esporioticamente. Eu gosto só de ver os vídeos, mas não quero inscrever. É de boassa. Mas deixa o like que ajuda pra caramba. Com o like, o YouTube acaba recomendando pra mais pessoas, tá? Isso aí ajuda pra caramba a gente crescer o canal. Ok, mais um nível. Vamos pegar a velocidade de ataque. 7% de dano, 2 de PV máximo. Eu quero mais PV máximo, na verdade. Armadura, não. Recuperação de PV. Recuperação de consumíveis. Pode ser. Pode ser, vai. Vamos renovar uma vez. Armadura, engenharia. Chance de causar 2 de dano inimigo aleatório pode ser. Chance de dobrar valores de materiais coletados pode ser também. Sorte, engenharia. Eu perco o dano. Dano tá de boas. Dano tá de boas. Eu vou trocar pra mini mesmo, hein. Pelo que eu vi passando em cima dos bichos na última ali. A gente consegue dropar bem mais monstros e pegar bem mais XP. Porque aí você vai trocando, né? Quanto mais rápido você elimina os inimigos, mais rápido parece que ele libera. Só que a gente tem que manter a recuperação de vida alta aqui também, viu? Tô vendo isso. Pera aí. A recuperação... O roubo de vida tem que estar muito alto. Esporioticamente a gente passa aqui em cima dos bichos. Recuperar as vidas. Causa bastante dano. Passar em cima dessa aqui de novo. Dá pra ir utilizando os projétil deles aqui pra perder vida também, ó. Pera aí. Mais um. Caramba, tá. Agora tá dando uma complicada, viu? Tá bom. Vamos usar umas armas primitivas, talvez. Chance crítica. Coleta. Vou pegar mais roubo de vida, vai. Chance crítica dano elemental, não. Queimadora passa por um inimigo próximo, pode ser. Dano corpo a corpo. Churiken, vamos renovar. Dano de longo alcance, velocidade de ataque. 6% de dano é percalcance, engenharia. Cara, não tá muito bom isso aqui não, hein. Tá. Tá, tá, tá. Isso aqui parece bom. Mas eu vou pegar XP primeiro. Eu acho que eu vou travar isso aqui. Turret a gente quer. Turret a gente quer sempre. Armadura e engenharia. Armadura não. Ah, eu esqueci de ler o negócio ali de novo, mano. Não tá de boas. Tá de boas. E eu acho que eu tô ficando muito bom nesse jogo. Porque eu tô conseguindo chegar nas ondas 7 rapidão. Que era uma das coisas que eu tinha bastante dificuldade. Eu acho que esse bichinho vai me entregar alguma coisa, hein. É, entregou nada. Ele só tava com o osso costurado na boca mesmo. Pera aí. Vamos ver se a gente recupera a vida. Talvez umas pistolas medicinais, hein. Tesouras. Vamos pegar tesouras, cara. As tesouras são medicinais e são melee. Vai ser interessante. Se bem que a tesoura, ela bufa a recuperação de vida. Acaba que a recuperação de vida também troca com a gente. Mas se tivesse algo de roubo de vida em específico, seria bom. Seria muito bom. Pera aí. 2, 1. Eu tô causando pouco dano também, hein. Vamos ficar atento a isso. Dano corpo a corpo. Pode ser. Vou pegar turret. Dano corpo a corpo. PV máximo. Pode ser. Ah, não dá. Tá. PV máximo também a gente quer. Vou renovar mais uma vez. Isso aqui a gente quer. Isso aqui a gente quer também. Ó, vamos ver. Uma horda aparecerá na onda 12. Hum, então a gente tem que estar forte até lá. Nossa senhora. Ok. Se eu tomar dano de dois bichos desses de uma vez, eu tô lascado. Lascado, lascadinho. Oi, oi, oi. Ok. Vamos recuperando vida. Tenho que bufar vida, recuperação e roubo de vida. Eu posso tomar dano, mas... Eu tenho que recuperar essa vida rápido pra poder funcionar isso aqui. Tá, nível 6. Ai. Nossa, nossa, nossa. Não. Ok, 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 ok. Vamos nova partida, mas eu acho que já deu pra entender mais ou menos o que a gente tem que fazer, hein. Aqui, velocidade de ataque. Cada vez de inimigos. Invoca o jardim que cria fruta. Não seria exatamente isso. A tesoura. Roubo de vida 50%. Ok. Homem de tesoura. Dificuldade 2. Agora vai. Vamos fazer um monte de tesoura, vai. Mili. Então a gente consegue tomar uns danos pra causar dano. Perfeito. E lembrando que a gente tem que estar forte até a onda 12, hein. Na onda 12 o bicho vai pegar. Pera aí. Uma seta aqui. Tá, primeira onda, 1 de XP. Vamos pegar dano. O dano pra gente não compensa. Alcance, talvez não. Vamos pegar sorte, vai. Tá, salsicha é interessante. Vamos pegar isso aqui. Salsicha. Isso aqui a gente trava. E bora. Podia achar uns coelhinhos, hein. Uns coelhinhos seria bom. Com isso aqui é bom que a gente consiga aumentar bastante o roubo de vida. Pera aí. Pronto. Aumentar a velocidade de ataque também é uma boa, hein. Subir de nível. Velocidade de ataque vai ser crucial. Umas turrets também vai ser bom. E a turret que consegue causar dano com roubo de vida a gente vai recuperar bastante vida. Ok. Eu não sei se proca também, né. Com a turret. Eu vou pegar isso aqui. Pistolinha medicinal. Deixa eu ver. Precisa medicinal. Cara. Isso aqui é uma arma medicinal. Vamos roletar, vai. Do jeito que tá ali, melhor roletar. Travar isso aqui. Simbora. A gente precisa de PV máximo também. Só que de PV máximo permanente. Pera aí. Então o fantasma eu acho que não compensa. Talvez compense, na verdade, pra dar pra pensar. Mas eu quero testar o dano em si. Porque o fantasma, sei lá, ele precisa da esquiva pra funcionar, pra você ir estacando as coisas. Aqui a gente quer o HP bruto mesmo. 4, 3, 2, 1. Ok. Upei. Vamos pegar a velocidade de ataque. É uma boa a gente upar. Tem uma turret aqui. Vamos pegar a turret. A gente pega isso aqui. Engenharia. Dano pra mim, tanto faz. Eu vou travar a salsicha. Eu vou travar a cobra. A cobra vai esparramar o burn. Então vai ser bom. Pera aí. Tentar o pau máximo o mais rápido possível. Eu vou evitar de pegar coisas que tem redução de dano também, vai. Mas eu acho que essa build aqui seria pra efeitos mesmo. No sentido de esparramar burn. Esse tipo de coisa. Eu não sei se a redução de dano funciona também com dano elemental. Então fica na dúvida. Eu acho que eu tava passando muito em cima dos bichos também. Não é porque eu vou causar dano quando eu recupero a vida que eu tenho que ficar pulando em cima dos bichos que nem o maluco pra tomar dano, né? Tava cometendo esse erro. Vamos pegar crítico. Vamos pegar recuperação de PV. Pode ser. Alcance de coleta. Vou pegar isso aqui. A gente já tem uma salsicha, então eu vou pegar a cobra. Deixa travada a salsicha. Vou travar a tesoura. Isso aqui talvez seja bom, Minas Terrestres. Não, vai. Tá, um Elite aparecerá na onda 11. Então é aleatório, hein? Eu achei que ia ser fixo. Mas é aleatório. Vamos ficar ligeiro com a onda 11. A gente tem mais 6 níveis pra poder deixar o personagem mais forte. Vem pra cá. Nossa, cara. Acho que eu tô causando muito pouco dano, hein? A árvore demorou pra caramba pra cair. Pera aí. Olha isso. Demorou muito pra cair. Peguei duas caixas. Perfeito. Um nível. Vem pra cá. Pera. Ai, 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 ai. Vem mais pra cá. Cinco, quatro, três, dois, um. Foi. Tá, duas caixas e um nível. Recuperação de PV e sorte. Pode ser. Mais uma torreta. Pode ser. Alcance, coleta. Engenharia. Eu vou pegar alcance, vai. Coxinho. Isso aqui é o quê? Precisa. O que é que precisa me dar? Precisa me dar chance crítica. Não. Vou pegar isso aqui e isso aqui mesmo. Vai. Uma renovação e mais uma tesoura. Essa aqui a gente trava. Pode ser. Aquela ali já tá azulzinha até. Então, vou guardar ela porque acho que vai ser boa pra caramba. Pera aí. O bom é que o roubo de vida com essa tesoura é bem alto. Então, assim, a gente toma o dano e recuperará rapidinho. Mas, eu estou sentindo que tá faltando dano, hein. Vamos aproveitar o burn mesmo. Nossa, essa fase dos bichos que tem dash tá complicado. Se tem mais de um bicho que dá dash na gente, complica muito. Eu preciso de vida máxima também. Não tô conseguindo pegar. Pera aí. Velocidade de ataque eu preciso aumentar também, hein. Pra gente manter bastante hit por aí. Mais uma caixa? Não veio. Ok. Tá, um nível, uma caixa. Chance de dobrar materiais. Sorte, eu perco dano. Não tem problema. Se bem que eu tô precisando de mais dano. Pera. Eu perdi as 5% de dano? Ora, dois. Não, eu tinha redução de dano. Ok. Vamos pegar... Coleta, vai. Coleta e armadura. Pode ser. Vou pegar isso aqui. Vamos renovar. 20% de dano. Uma armadura. Menos 8% de dano quando você sofre dano até o fim da onda. Não. Vou pegar... Chance... 20% de coleta. Coleta e esquiva. Pode ser. Dano, não. Queimadura. Pode ser. Vezes 2. Vou gastar esse dinheiro, vai. Chance de recuperar o material, coletar... 1 PV ao coletar material. Pode ser. Vamos travar. Roubo de vida, recuperação de PV. Pode ser também. PV massa, pode ser também. Caramba. Muito bom. E aumenta a velocidade dos inimigos. Aquilo ali é um pouquinho brigoso até. Mas só veio coisa boa, basicamente. A gente tem que focar em pegar bastante dinheiro nessa aqui. Porque eu não vou conseguir pegar tudo. E eu não quero desperdiçar muitas chances de re-roll também nas coisas lá, então... Não é que eu não quero desperdiçar chances de re-roll, mas... Vai ficar travado lá até eu pegar aquilo tudo, então... O máximo de dinheiro que der pra gente é bom. Pera aí. Pera aí. Nossa, caralho. A árvore está demorando muito tempo pra morrer. Eu estou causando pouco dano. Pera aí. Ok. Tem que tomar cuidado com os bichos que atacam de longe mesmo. Os outros são mais de boas pra poder lidar. Porque 2, 3 desses dá um dash em cima de mim de uma vez, vai ser complicado. O bom também é que eu acho que o ataque de perto acaba pegando mais de um, né? Então quando ele junta o montinho ali, acaba... Acaba que dá pra gente acertar vários de uma vez. Vamos pegar mais roubo de vida. 2%, velocidade, PV máximo. O que que eu posso pegar primeiro? PV máximo. Alcanço de coleta, coleta. Tá, vamos pegar esse aqui, vai. Seu brodo. Nossa, eu preciso disso aqui. Ok. Ainda tá travado. Tá na onda 8 já também. Pera aí. Tem que tomar cuidado pra não tomar hit de 2 e desse grandão ao mesmo tempo, hein? Se vier 2 uma vez, eu acho que o meu boneco não aguenta. E eu acho que não aguenta. Tem uma árvore aqui também. Ok. Calma. Vamos pegar isso aqui. Uma seta ali. Ok. Tá na onda 8. Cara, tamo quase na onda 11, hein? Eu tô achando que meu dano tá muito pouco pra passar por aquilo. Sei não. Preocupado. Tô preocupado. Tô sentindo que vai dar ruim. Precuperar a vida aqui. 8, 7, 6, 5. Tá, a vida tá descendo, mas a vida tá subindo, pelo menos. Jeovilha 2023. Filosofia. Vamos pegar empurrão. 2% de dano. Isso aqui tá bom de pegar, hein? Vamos pegar renovação. Gera uma mina terrestre que causa 12 de dano. Ferramenta não dá pra pegar. Vou pegar roubo de vida primeiro e recuperação. Deixa eu recuperar material. Renovo a primeira vez. Isso aqui é bom. Isso aqui proca com vida. Atira 6 óleos alienígenas. Tá, vou travar. Gera mais árvores também é bom. Eu vou travar. Vou pegar mais uma tesoura. Tem uma roxinha. Ok. Onda 9. Mais 2 níveis, hein? A torre vai me ajudar também. E eu espero que sim, pelo menos. Ok. Pera aí. Tá, o nível. Pera aí. É bom que tá causando... Tá eliminando mais rápido agora, hein? Teve alguma coisa que eu mexi que ficou bom. Teve alguma coisa que eu alterei que ficou bom pra caramba. Ou é porque eu tô tomando muito dano dessa multidão aqui, só que tá causando muito dano também. Pera aí. Pera aí. Acho que é um pouquinho dos dois, hein? Eu tô tomando dano e tô causando muito dano. Aumentar a vida foi bom. É aumentar a vida, basicamente. Meu dano passa a ser da vida. Entendi. A gente tem que aumentar a vida máxima, então. Vamos dar preferência... Opa! Vamos dar preferência nisso. É, tem que tomar cuidado pra não vir todos de uma vez. Era bem aquilo que eu tinha falado. Se vier vários de uma vez, a gente toma. Mas aumentar a vida, basicamente, é a forma que a gente aumenta o dano. Ah, deixa eu ver... Vamos pegar chance crítica, vai. Dano corpo a corpo, longa, longa alcance. Esse aqui é bom. Mas não. Vamos pegar dano corpo a corpo. Ah, estilingue... Não. Vamos pegar os olhos alienígenas, a árvore. Atualiza a primeira vez. Uma tesourinha boa aqui. Não dá. Vamos juntar duas, então. A gente pega essa agora. Coleta corpo a corpo. Chave de fenda tá bom, mas... Não dá pra usar também. Vamos pegar esse aqui e coleta. Roubo de vida, 10% a mais inimigos. E aumenta a coleta, pode ser? Recuperação de vida. Perco um de roubo de vida. Pode ser. Mais uma só. Vamos travar isso aqui. Vamos travar isso aqui. Velocidade de ataque. Isso aqui vai dar velocidade de ataque, é bom. Vai ficar porco o dano, né? Vou ficar com menos 3 de dano. Eis a questão, cara. Tá, a chance de causar 42 de dano em inimigo aleatório é o curar, sim. Ah, na cura, vai. Vamos pegar a velocidade de ataque. Pode ser. Simbora. Onda 10. A próxima já vem aos elite. Ou elite, no caso. Esse zóio aqui esparramado no mapa também vai procurar com vida. Então, combinou certinho. Pera aí. Pera aí. Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não tomar dano de vários grandão de uma vez. Mas o burn também já ajuda. Ok. Liberamos a conquista coleção 5. Pera. Sobe mais. Tá, ali apareceu a conquista pra vocês agora. Primeiro aparece na Steam e depois aparece aqui no jogo. Nossa, cara. Vou ter que dar uma desviada agora. Ok. Tá com muito bicho. Sei não, viu? Próxima onda tá me preocupando. A próxima onda tá me preocupando muito. Se eu conseguir pegar aquele... Aquela skill que causa dano aleatório também é bom pra caramba. Ok. Dois níveis e uma caixa. Perfeito. PV máximo, perfeito. Roubo de vida pode ser. Velocidade de ataque pode ser. Mais PV. Mais inimigos. Tesourinha. Tá no máximo. Vou pegar isso aqui também. Renovação. Coração de vida. Roubo de vida. Eu quero manter o roubo de vida alto, hein? Projéteis atravessam. Pra mim não vale a pena porque eu não tenho projétil. Vamos coletar isso aqui. Coração de PV. Mais uma tesoura boa pra caramba. Vou juntar dois. Peguei. Pera mais árvores também é uma boa. Simbora. Agora vem o Elite, hein? Pronto. Tem um mini boss ali agora. O bom é que dependendo da quantidade de dano que eu tomar... Nossa, cara. Isso aqui ele bota ovo. Tá. Na quantidade de dano... Eu tenho sempre que ter tomado dano pra ir recuperando vida e causando dano aleatório, hein? Seria essa a ideia. Eu posso sobreviver 40 segundos ou atacar o boss. Acho que eu vou ir circulando o boss aqui. Vai. É. Circular o boss é uma boa, hein? Estar circulando o boss é uma boa. Eita, que eu tomei muito dano. Pera aí. Vamos recuperar a vida. Ih, o bicho corre agora, mano. Nossa senhora. E, 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 e. Pera, pera, pera. Recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida. Recupera a vida. 14 segundos. Vou tentar sobreviver. Vai. Vamos tentar sobreviver, só. Nossa, mano. Pera aí. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Recuperar a vida. Ok, recuperei. Nossa. Tá bom. Vamos pegar chance crítica, vai. Uma boa chance crítica. Preço dos itens melhorar. Gera mais renovação primeiro. Gera mais árvores. Primeiro é ganhar 35% mais materiais. Isso aqui é uma boa. 70% de roubo de vida. Serra circular. Vamos roletar, vai. Dando corpo a corpo. Dando de long alcance. Eu vou travar isso aqui. Material é escoletar uma caixa. Perco 1% de velocidade, pode ser. É isso. Não tem mais o que fazer aqui, não. Talvez eu possa começar a me livrar de algumas armas, deixá-las no máximo e depois eu me preocupe em... Não, se bem que não. Eu vou reduzir meu dano por segundo. Não vai ser uma boa, não. A gente tem que ter dano por segundo. Quanto mais hit acertando, melhor, porque aí a gente consegue roubar vida e causar dano, né? Mas talvez esteja faltando uma arma de longa distância mesmo, hein? Parando pra pensar. Eu acho que tá faltando um pouquinho. Desviei, desviei, hein? Peraí. Marfacar. Tá, o nível a gente tem. Isso a gente já tá na onda 12, hein? Mas dá pra ver que dependendo da situação vai dando uma complicada, hein? Agora, eu quero mais itens que causem dano em inimigos aleatórios. Isso aí ajuda. A gente consegue esparramar mais dano, principalmente que... A gente já tem a skill principal focada nisso, né? Peraí. Quatro segundinhos. Vamos ver se eu consigo upar mais uma vez. A caixa. Ó. Ok. Dano elemental. Esquiva. Não quero. Salsicha a gente quer. Lá o dano de longo alcance. Recuperação. Vou pegar a recuperação. Roubo de vida. Mais uma cobra. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Sobrou. Zero dinheiro. Mais uma tesoura. Velocidade de ataque e dano. Pode ser. Mais um re-roll. Mais uma tesourinha. Ok. Eu vou travar isso. E... Só. Não, tem mais um re-roll. Pode ser. Velocidade de ataque e alcance. Pode ser. Chance crítica e esquiva a gente não quer. Dano de perfuração. Quer dano de quê? Corpo a corvo. Não sei. Não consigo ver qual tipo de dano. Ok. Então não vou nem guardar. Tá, mas ficou bom. Eu tenho que aumentar mais minha vida, hein? Tenho que lembrar disso. Tenho que aumentar mais a minha vida. Nossa, cara. Os bichos aqui estão causando dano. Tá doído. Tá bem doído. Tá bom. Marra pra cá. Peraí. Dá mais um nível. Eu achei que o pá não foi. Vai, arvinha. Me dá nível. Peraí. Tá quase. Eu vou pegar só o nível, basicamente. Tinha que eu ia pegar dois. Tá. O primeiro foi. Volpei. Ai, 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 ai. Ok. Tá. Dez segundinhos. Eu vou tentar só sobreviver, hein? Porque os bichos aqui estão causando muito dano. O grandão ali, principalmente. Você tá doido. Libera uma caixa pra nós. Não liberou. Ok. Uma caixa é um nível. Não tem problema. Aqui. Chance de causar dano ao inimigo aleatório. Ou coletar material. Perfeito. Roubo de vida a gente quer. Velocidade de ataque a gente quer. Árvore a gente quer. Dano de perfuração. Sei lá. Isso aqui é alcance corpo a corpo. Mas eu queria saber o tipo de dano disso aqui. Não consigo saber. Eu acho que deve ser perfuração, hein? Possivelmente. Perco mais dano também. PV máximo, armadura, dano. Velocidade. Pode ser. Não sobrou dinheiro também. Isso aqui vai aumentar meu PV máximo. Vamos pegar. PV máximo. Vamos pegar. Mais uma renovação. Isso aqui a gente quer. Isso aqui a gente quer. Vai. Perfeito. Embora. Eu tô juntando pouco dinheiro também. Se a gente consegue pegar mais grana, hein? Se a gente conseguir pegar mais grana vai ser melhor porque eu não tô conseguindo comprar mais as coisas que vêm na loja. Tá muito caro. Sobe um pouco. Onda 14. Pera aí. A gente já tá na 14. Tá de boas até. Não tá tão de boas que nem tava fantasma. Mas querendo ou não, isso aqui é a dificuldade 2, né? Então assim. No fantasma a gente tava na dificuldade 1. Pera aí. O bom também é que as tortes ajudam a gente... Eu acho que ajuda a gente a recuperar a vida, hein? Eu tenho a impressão de que ajuda. Então a gente acaba conseguindo recuperar a vida. Ó, vou ficar de longe. É, a vida tá subindo mesmo de longe. Ó. Vamos tomar uns danos. Ó. Tá atacando sim, hein? A torte ajuda a recuperar a vida. Então mesmo que a gente tenha, tipo... Ficar bem mal, dá pra só ir esquivando. Ahn... Vamos pegar a chance crítica. Vamos em ordem. Os mais caros primeiro, vai. Sobrou. Acabou. Dano de explosão. Coleta. Vou pegar mais coleta. Não, isso aqui é... Ahn... Dano de corpo a corpo, dano logo alcance, perdi como de recuperação. Não. Só se embora. Pera aí. Mas é o seguinte, eu vou andar na direção dos bichos. Quero eliminar o máximo, o mais rápido possível. Máximo de inimigo, o mais rápido possível. Tem uma caixa ali. Pera aí. Mais pra cá. Não sei se a gente consegue recuperar um pouquinho de vida aqui. Dá uma caixa, árvore. Vai, me dá umas caixas aí. Já tem uma no chão. Desce mais um pouco. Vamos pegá-la aqui agora. Ai, errei. Ok, peguei. Nossa, cara. Tá fechando muito, hein. Tá fechando muito. Ê, 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 ê. Aguenta as pontas, aguenta as pontas, aguenta as pontas. Aguenta as pontas. O P de nível, tá bom. Assim, eu posso tomar dano deles, mas acho que eu tô tomando muito dano de uma vez. Vamos dar uma segurada. Isso aí. Vamos dar um movimento. Eu acho que movimentar é a melhor escolha, porque acaba que movimentando, você vai causando dano, recuperando. Aí você toma um daninho, você vai causando dano aleatório, recuperando. Dá pra fazer isso ao mesmo tempo. Perco o dano e ganho coleta. Pode ser. Vamos pegar velocidade, dano de longo alcance, armadura, recuperação de PV. Pode ser. Recuperação de PV, perco de vida. Vou pegar esse aqui que tava travado. Vai. Mais recuperação de vida. Árvores com golpe é uma boa. Alcance de coleta eu vou pegar. Vou pegar esse aqui também, esse aqui também. Tá, aqui agora deu uma acabada. Dano elemental, recuperação de PV. Menos 10% de inimigos. No geral, isso aqui é bom, hein? Mas, não. Vamos pegar a tesourinha e é isso. Só a tesourinha e é isso. É, os bichos aqui estão causando bem mais dano, viu? Queria falar pra vocês, não, mas querendo ou não, tá causando bem mais dano. Tem que tomar cuidado com essas waves aqui. Não dá pra só andar na direção delas, não. Dá pra ir circulando elas, que você vai recuperando vida e causando dano. Agora, andando reto em cima delas. Talvez não seja uma boa ideia. Na onda 16 já também, os bichos aqui tem muito dano. Pera aí. Ó, dá pra ir tomando uns daninhos e recuperando. Cara, eu tenho que tomar cuidado porque tem hora que a barra de vida tá descendo muito rápido. Então, assim, a ideia é tomar dano, mas nem tanto também. A ideia é ir tomando dano aos pouquinhos. Vem mais pra cá. Sobe. 8 segundos. Estamos de boa, vai. Vou mentir pra vocês não. Tô tranquilo. É só ir desviando um pouquinho que fica de boas. Ok. 600 de gold. Vou pegar velocidade de ataque. É uma boa. 8% de dano. Inimigos especiais aparecem no próximo início de rodada. Pode ser. Renovo a primeira vez. Engenharia. Dano elemental. PV máximo. Dano corpo a corpo. Pode ser. Alcance. Dano de longo alcance. Não. Velocidade de ataque quando tiver imóvel. É uma boa. Dano. Roubo de vida. Engenharia. Pode ser. Vou pegar isso aqui também. Turret. Vai. Vamos travar a turret. Dano corpo a corpo. Vê máximo a gente quer. É isso. Não consigo pegar mais nada. Vai. Se bora. A grana a gente guarda. Vou ficar parado. Vamos ver. Não, não. Dá não. Não dá não. Dá não. Dá não. Eu esqueci que tinha um monstro especial. Eu esqueci que tinha um monstro especial. Caramba. Estou quase morto. Pera aí. Recupera a vida. Recupera a vida. Eu esqueci que tinha um monstro especial no início da rodada. Ok. Mas ainda assim. Os monstros comuns aqui estão causando muito dano. Vou ficar parado um pouco. É. Não dá pra ficar parado. Não dá pra ficar parado. Eu não quero arriscar. Eu não quero arriscar perder. Tem que movimentar. Não tem escolha. A gente aumenta a velocidade de ataque parado. Mas. Só lamento. Não dá. Limar pra cá. Vou ver se a gente consegue pegar uma caixa. Não. Pera aí. Ai. Caramba. Tá causando muito dano, velho. Tá causando muito dano. Ai. Meu Deus do céu. Vem pra cá. Mais um nível. Vai. Nível não. A caixa. Não tinha caixa na árvore. Ok. Esquiva. Coleta. Não. Vamos reciclar. Recuperação de PV. Velocidade. É uma boa, hein. Minha velocidade tá baixa. Ok. Dando corpo a corpo. PV massa. Vou pegar. A torre a gente pega. Isso aqui eu não consigo pegar. Então. Bora. Ferramenta. Não dá. Dando corpo a corpo. Não longo ao alcance. Seu PV máximo é limitado a 80. Não. Nem. Vamos dobrar materiais. Sanguessuga. Nada disso é bom. Roleta. Tesourinha. É. É isso. Mas 40 de coleta. Você sofre 1 de dano por segundo. Isso aqui é perfeito, cara. Perfeito. E aí eu posso só desviar de boas. Onda 18 também. A gente vai usufruir disso muito pouco. Aí querendo não vou recuperar a vida pra caramba e vou conseguir... Nossa, cara. O dano desses aqui tá doido. Vou recuperar a vida pra caramba e vou conseguir tomar dano sem ter que me arriscar a tomar um dano dos inimigos, basicamente. Se bem que eu não tô conseguindo nem desviar do dano deles, né? Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Nossa senhora. Esse bicho é muito rápido. Pera aí. Tá, vai dar. Já tá tranquilo que nós vamos conseguir pegar. Vai dar pra comprar o item só de acabar essa rodada. Porém... Pera aí. Porém já tá no fim do jogo, né? Pera isso aqui. Ai, 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 ai. Desvia. Nossa senhora, velho. Tá muito doido. Se eu tomar uns hits doídos de... Dois desses de uma vez eu morro. Dois, três hits daqueles de uma vez eu morro. Um segundo. Foi. Ok. Ok, 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 ok. Amadura PV máximo? Eu não quero perder essa velocidade máxima, tá? Recuperação de PV. Eu quero este item. Eu quero mais um jardim. Atualiza. Chance crítica. Isso aqui pode ser uma boa. Pode ser. Gera um carinha que dispara... Tá. Isso aqui é bom. Mais cinco de coleta. Menos cinco por cento de inimigos. Isso aqui é bom. PV máximo dando corpo a corpo. Tá, simbora. Vai. Deu cinco torretas. Liberei. Construção. Aí, ó. Agora dá pra ir causando dano. Dá pra eu desviar. Que ainda assim, ó. Vou tomar dano. E vai pro cano. Achei o item perfeito pro vampiro. Perfeito. Ema pra cá. Aí, ó. Não, agora sim. Agora dá pra jogar. A gente recupera a vida. Toma dano. E querendo ou não... Epa, eu tenho que tomar cuidado dos inimigos. E aí não precisa tomar o dano dos inimigos, né? Mas não é porque não precisa que eu não consigo ser... Que eu sou capaz, no caso, de tomar o dano deles ainda. Pera. Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Dez sete segundinhos. Dez sete segundos, cara. Não. Na penúltima, mano. Na penúltima onda. Ok. Bom, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu poderia ter feito medicina, hein? Poderia ter feito as pistolinhas. Vou testar isso depois. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like maroto. Ajuda pra caramba. Eu vou o Mido. Fica aquele abraço. E tchau, tchau. E aí, tchau.